Fala galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo aqui do canal, dessa vez estamos aqui junto com o pessoal Homebox, mais uma vez nesse vídeo eu vou ensinar vocês como você tem que fazer um carro simples e fácil pessoal, esse carro aqui você não vai precisar de nenhuma das ferramentas que você vai começar a pagar como essa ferramenta aqui, a ferramenta de pintar, essa ferramenta aqui, todas as ferramentas pessoal, se você tiver as ferramentas você pode estar pintando seu carro ou fazendo outras coisas, mas esse vídeo aqui é especificamente feito para as pessoas que estão começando e querem fazer o seu carro, então pessoal para você ir começando vocês precisam comprar esse kit aqui pessoal, você precisa clicar nessa roda aqui, nessa roda aqui, você precisa comprar esse kit de roda pessoal, ele é o melhor aqui, muito melhor do que aquele outro que tem um aqui, um pouquinho mais aqui para baixo, que são rodas antigas, não sei onde eu encontro, mas eu sei que está por aqui pessoal então você não precisa comprar esse aqui, por 750, mas se vocês não tiverem esse dinheiro pessoal, vocês não vão conseguir continuar o tutorial, só isso né, que eu tenho que avisar para vocês, que talvez alguém vem dizendo nos comentários como é que consegue aquilo o único jeito é comprando com ouro, então vamos começar aqui, a gente precisa colocar alguns blocos aqui para cima, eu vou colocar aqui dois e agora vocês vão ter que selecionar o bloco que vocês querem para estar fazendo o seu carro então eu vou estar selecionando isso aqui, pode ser qualquer bloco pessoal, qualquer bloco mesmo, só vou usar esse aqui de exemplo, ou melhor, vamos usar esse daqui, talvez eu ache que vocês tenham mais esse daqui mas coloco qualquer bloco, então a gente vai estar colocando aqui, a gente vai estar fazendo aqui uma pequena base com esses blocos ó, então aqui um, dois, três, quatro e daqui atrás cinco, e daí aqui na frente seis, agora você tem que colocar essa parte aqui e vamos fazer isso daqui ó, pronto já estamos aqui fazendo o nosso carro, pronto, já estamos aqui fazendo o nosso carro, então agora o que a gente vai estar fazendo pessoal, vocês podem abrir um buraco aqui no meio ó, deixa eu pegar isso aqui e colocar aqui no meio, no meio desse negócio aqui, a gente está fazendo aqui o nosso carro fazer isso aqui eu vou pesquisar aqui pela roda pesquise roda roda deixa eu ver se eu encontro uma roda aqui, essa roda aqui e agora pessoal, eu vou explicar para vocês quando vocês comprarem o kit do carro você vai receber uma cadeira quatro rodas e mais outro mais outra quatro rodas só que as outras rodas elas, quando elas receberem elas tem uma cor um pouquinho mais preta e a outra um pouquinho mais branca então eu vou te explicar as rodas que estão um pouquinho mais brancas elas tem que ficar na frente então coloca aqui suas rodas brancas na frente do seu carro então roda branca na frente e a roda preta você precisa colocar aqui atrás então aqui no meio desses buracos a pessoa vai estar colocando as rodas então eu vou rotacionar ele até ele ficar legal então eu rotacionei a primeira roda e cuidado pessoal para não confundir roda branca na frente do carro e roda e roda cinza atrás do carro então agora eu só vou estar aqui colocando pronto coloquei aqui a roda cinza eu posso também afastar um pouquinho mais ela porque ela está muito próxima da outra roda isso coloquei ela um pouquinho mais para cá e daqui você tem que fazer a mesma coisa coloque ela aqui um pouquinho mais para o outro lado clicando aqui nesse buraco pronto agora as duas rodas elas estão uma longe da outra eu preciso aqui também afastar essa aqui um pouquinho mais isso agora elas já estão bem afastadas das outras da outra pronto buguei aqui o negócio e agora tem um buraquinho aqui no meio pronto pessoal pronto então agora o que eu estou fazendo pessoal a nossa base nos carros já está pronta agora vocês vão ir atrás de uma cadeira então vou pesquisar aqui a cinto e encontrei aqui o assento esse assento aqui pessoal assento de motorista assento de carro esse aqui é o que você tem que usar então a gente vai pegar esse aqui e vamos colocar aqui dá para perceber que apareceu essas coisinhas aqui isso aqui significa que o o seu carro está conectado com essas quatro rodas aqui agora vocês já podem estar aqui deletando o que está aqui embaixo o que agora eu vou continuando aqui construindo o carro aqui a parte da frente do nosso carro então vou pegar aqui aquele cimento deixa eu ver se eu encontro aquele cimento novamente pronto daí aqui na frente você tem que fazer bugar um pouquinho o bloco aqui um pouquinho mais para frente e colocar assim pessoal não pode trocar na roda porque se tocar na roda ele vai começar a bugar o carro o carro não vai funcionar muito bem agora eu posso colocar isso aqui na frente pronto vou fazer isso daqui e daí eu vou fazer isso aqui pode ficar desse jeito então agora eu só vou estender essa parte aqui de trás e assim eu vou deixando isso aqui certo ok agora a mesma coisa aqui desse outro lado só que desse outro lado a gente está fazendo o que fazer isso aqui isso pronto só deixar aqui esse pequeno detalhe aqui no carro não sei porque eu só achei legal vamos deixar aqui esse detalhe e agora a pessoa o que a gente está fazendo o nosso carro está basicamente pronto se você quiser estar adicionando outras coisas nele vocês podem estar ir adicionando eu tenho um tutorial eu tenho um tutorial aí pessoal onde eu mostro como vocês ganhem esses blocos de neão então se vocês quiserem usar esses blocos de neão no seu carro vocês podem estar usando eu não vou estar usando nesse carro eu vou estar usando outro bloco para fazer os faróis mas você também pode estar usando então agora o que eu vou fazer eu vou pegar um botão botão isso deixa eu ajeitar aqui esse botão para ele ficar do lado certo então eu coloquei aqui os botões pessoal e agora eu vou fazer a mesma coisa aqui desse outro lado e desse jeito mas se vocês tiverem pessoal essa ferramenta aqui de pintar você vai estar pintando os botões só que se você não tiver ela vai ter que ficar assim dessa maneira mas tudo bem então o que eu vou ter que fazer agora vocês vão pegar isso aqui o vidro ele também tem um vídeo aí no canal dos códigos onde você pode estar encontrando o vidro pessoal o vidro também você pode estar encontrando abrindo as caixas aqui do mesmo jeito com o botão só que o botão se eu não me engano dá pra estar encontrando aqui na loja aqui o botão dá pra vocês até me usar uma lâmpada se vocês quiserem uma câmera mas olha esse aqui é o carro pessoal eu vou dar uma pintada nele essa porta aqui vocês não precisam seguir ele não tem a ferramenta aqui de pintar mas tudo bem pessoal eu vou pintar ele aqui vou ajeitar ele aqui e eu volto rapidamente quando ele estiver certinho pronto esse aqui está o carro já pintado e agora eu vou mostrar pra ele pra vocês como que ele vai funcionar um minuto só preciso aqui tirar a foto do a capa do vídeo ok pessoal ok pessoal eu já tirei aqui a foto do vídeo então agora eu vou lançar aqui o nosso carro e vamos ver como ele está funcionando pessoal conseguiu mover o nosso carro quando vocês perceberem o problema é que já como ele está aqui na água ficou um pouquinho mais difícil mas vamos testar aqui fora da água eu consigo aqui mover ele certinho pessoal você pode ir até a ilha das outras pessoas aqui e fazer várias coisas não sei eu vou andando pra cá eu posso dar uma virada aqui pra cá talvez quando vocês testem ele fique ruim na água pessoal ele vai ficar mesmo ruim aí na água mas tudo bem se ele estiver na água ele já por causa da correnteza ele vai ficar se movendo um pouquinho bugado mas se você entrar não sei nesses locais aqui você consegue mover ele certinho pessoal então eu venho aqui posso mover aqui o meu carro então é isso pessoal eu espero que vocês tenham gostado eu falei fui tchau pessoal tchau